Entre os quatro disparos ouvidos no local, um dos tiros atingiu a porta direita deste táxi que estava estacionado. O fato aconteceu entre a interseção das avenidas Colombo com 19 de dezembro em Maringá, por volta de 5 horas da manhã de sábado. Segundo o taxista, ele estava esperando passageiros no momento em que os tiros começaram a ser deflagrados. Eu embarquei dois passageiros, próxima instância gaúcha ali, e na hora de fazer o retorno para poder entrar a via que eles tinham informado, eu estava descendo pela Colombo e provavelmente, pelo que eles falaram, tinha uma moto, uma rua paralela ali que fez o disparo de quatro tiros. Eu já estava com os dois passageiros, a gente estava em movimento já para prosseguir para o destino deles já, né? E eu já tinha embarcado eles, estava descendo para poder encaminhar eles já. Assustado com o ocorrido, o motorista deslocou-se do local rapidamente, até a Avenida São Paulo, onde acionou a polícia militar, que atendeu a ocorrência. É positivo, é, preguei fuga, né, para não ficar no local, e mal encostei aqui, já, a gente já informou a polícia lá, pela central lá, eles já encostaram em seguida aqui já. Os tiros não eram para o motorista e os atiradores ainda não foram identificados. Com detalhes colhidos com a vítima e dados no local dos disparos, a polícia militar espera localizar os elementos que, por muito pouco, não atingiram o trabalhador. Com detalhes colhidos com a vítima e dados no local dos disparos, a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar, que, por muito tempo, não atingiram a polícia militar. Amém.